Minha gente querida, que alegria! Agora todos os áudios do método Sete Cordas Técnica e Estilo que eu fiz em parceria com o meu irmão Marco Pereira estão em todas as plataformas digitais espero que seja de grande valia para todas e todos que amam e têm interesse em absorver essa linguagem tão brasileira e tão bonita É isso aí, viva o violão de Sete Cordas e viva a música do Brasil Bom proveito e ouçam sem moderação Beijo grande!